Quando pensei em rezar esta Ave Maria com todos, fiquei muito na dúvida de qual das duas imagens de Nossa Senhora ia escolher. Se eu ia rezar junto de qual se desta, que é uma imagem de Nossa Senhora das Graças, vaguinha, e que me acompanha desde que eu me conheço, ou que me reconheço como pessoa, desde que sou bebê, desde que era bebê, desde que era menino, e que me acompanhou sempre no meu crescimento. E pensei em rezar à beira dela, esta Ave Maria, mas depois tive a tentação de rezar à beira de outra, que era aquela, que é aqui no meu gabinete, e os meninos e as meninas estão todos aqui, sempre ao meu lado, no gabinete, e em cima do placar está sempre aquela imagem de Nossa Senhora, que ali coloquei com o olhar tão bonito dela e do menino, sobre os nossos meninos todos. E olha, juntei os meninos todos, e juntei esta imagem da Virgem, que me acompanha desde menino, e esta, que acompanha os nossos meninos e as nossas meninas, e que deposita aquele olhar tão eterno, tão bonito sobre eles, como que os protegendo. É isso que faço todos os dias também, olhar para ela. E é isso que proponho rezar com todos, hoje, e com esta intenção de agradecimento, de, por eles todos, pelos meninos todos, pelas meninas todas, deste colégio, por todos deste colégio, que ficam confiados ao olhar, carmo, muito carmo da Virgem. E rezamos juntos, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se as vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.